No mês de julho é comemorado o dia do Engenheiro de Saneamento. A atuação desse profissional, que é ligada ao sistema CONFER-ACREA, tem uma relação direta com a saúde das pessoas que vivem nas cidades. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFER, conversou com uma engenheira sanitarista, que contou mais detalhes sobre a profissão. A área de atuação do engenheiro de saneamento, ele atua na área de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e manejo de drenagem urbana, das águas pluviais urbanas. Essas são as áreas essenciais. Dentro dessas áreas é uma enormidade de processos, você precisa de engenheiros que atuam antes na área de projeto, na área de obras, na área de planejamento. Depois, na área de operação desses sistemas, é uma gama enorme de atividades. Segundo especialistas, a escassez de água já se tornou uma preocupação global. E o Brasil é o detentor de uma preciosa reserva hídrica. Para isso, é fundamental administrar tal recurso, evitando principalmente o desperdício. Para isso, surge fortemente a figura do engenheiro de saneamento, que possui técnicas para melhorar a distribuição e tratamento da água, principalmente em centros urbanos. Hoje, com essa crescente consciência do meio ambiente, as pessoas começam a enxergar um pouquinho mais o papel da gestão da água. Eu estou economizando água, estou tendo consciência de não pegar o acidente de casa. Nas companhias de saneamento, esse papel é muito importante pela perda dos sistemas, que em alguns estados pode chegar a 50%, 60% do que é captado. Então, esgotamento sanitário. Hoje, a população tem um déficit enorme. A gente vê os cursos d'água e a diferença do papel desse engenheiro do saneamento, que atua nessa área. Porque o que você consegue contribuir para a melhoria dos recursos hídricos é o papel fundamental. E a gestão de resíduos sólidos, tudo isso está o engenheiro de saneamento por trás. Vamos acrescentar mais ainda o que temos de vazio de engenheiro atuando na área de drenagem urbana, com essas enchentes, com a falta de investimento e de pessoas qualificadas para atuarem nessa área. E o campo de trabalho para o engenheiro de saneamento no Brasil é promissor, principalmente após o lançamento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ah, é crescente, né? Nós tivemos décadas e décadas de falta de recursos no setor de saneamento. É um setor que exige recursos do governo federal, não tem como, essas atividades são muito intrínsecas aos governos em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E com a partir desse, agora mais recente, com o plano de saneamento, com a política de saneamento em 2007, com a instituição do Ministério das Cidades de 2002, esses recursos foram mais disponibilizados, né? E, então, é crescente a atuação desse profissional, né? Nós precisamos, acho que, na minha opinião, urgente tirar esse atraso profissional, assim, de... Porque ficou, nos últimos 20 anos, tinha ficado um vazio, porque sem investimentos, os profissionais não se formavam nessa área, né? Então, a gente precisa muito, né? Os recursos estão vindo, precisa de pessoas para atuar não só na esfera pública, né? E na espera... como também no setor privado, com elaboração de projetos, consultorias, é... muita coisa para ser feita. Ficou interessado e quer saber mais sobre a profissão de engenheiro de saneamento? Então, é só procurar o CRE de seu estado ou entrar no site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, www.confea.org.br.